Mais de 10 anos que a Maison Wic Modelos não lança uma top, o qual nós já estamos há 10 anos sem essa top, que é a modelo Blu na Mulher. Reis é top juvenil da Maison Wic Modelos, com sede em Campo Grande, Rio de Janeiro, o qual passará a representar a nossa empresa e diverta o desfile de moda. Não se tratando de nenhum contrato de exclusividade, que não existe contrato de exclusividade com o modelo, gente. Ela pode trabalhar, que vai ajudar muito ela. Vai ter reconhecimento do seu talento em nossa empresa, o qual passará a participar e cadastrar diversos agentes produtores do Brasil. Pode abrir o banner dela, em cima do palco, beleza? Essa é a nossa top juvenil Bruna Mulher! Hoje eu estou muito feliz, porque encontramos, enfim, uma top juvenil. Enfim, encontramos, depois de 10 anos... Parabéns, Bruna Mulher! Que Deus que caminhe você, que você seja realmente uma estrela, o qual já é, graças a Deus. Essa estrelinha humilde que você é. Graças a Deus que você está aqui contribuindo com a gente. E que você realmente, se Deus quiser, vai longe. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado.